Duas noites estupendas em Dallas, no Texas. O retorno de Cold Road. Homenagem a Undertaker e o Tripolay. Se aposentou dos ringues. A volta de Stone Coast to Boston. Para mais um combate. E na sequência, saboreando a maior vitória em sua carreira. O campeão indiscutível, universal e da WWE. Roman Reigns. O ringue. Jordan Riddle. Os campeões das duplas Raw, Arkebrough. Prontos para um combate de trios. E terão reforço de peso. Vindo de Dublin, na Irlanda. O príncipe. O campeão dos Estados Unidos. Fim. Bela. Portanto, Roberto Figueroa. Pessoal. Um trio, só ouro. A K-Pro conseguiu a importante vitória. Permanecendo ainda com o título. Na Wrestlemania. E Bela, que é um campeão. Mas não... Passa por boa fase, né? Não perdendo o palácio de Theory. Pessoal. Um trio, só ouro. A K-Pro conseguiu a importante vitória. Permanecendo ainda com o título. Na Wrestlemania. E Bela, que é um campeão. Mas não... Passa por boa fase, né? Ele não perdendo o palácio de Theory. O combate não válido pelo título. Teve um príncipe atrás dele. Tá muito... Sendo um campeão altura, o Fim Bela. É. Altura, o seu Roman Reigns. Que usou dois golpes baixos para bater o Brock Lesnar. Isso a gente vai falar mais tarde. Não vai passar em branco, pessoal. E o Fim Bela, campeão dos Estados Unidos. Ele com um X uniforme. É alvo, com certeza, de muita gente lá no Bastion. Olha quem voltou. O queridinho do Mr. McMahon. Rei do selfie. Austin Theory. Vai só. É juventude hoje em dia. Mas não larga essa porcaria desses telefones. Hoje em dia, isso dá hip-hop, né? É o que garante os Logan Pauls da vida. Tava no restaurante, o casalzinho ali, ela com o telefone, o rapaz com o outro, e tavam se falando. Pelo telefone, um na frente do outro. Essa noite, ao lado de Austin Theory, o combate de trios, esse sim. Grandes campeões das duplas do SmackDown, Jimmy e J.U.S.O.S. É o Bloodline que vem dominando nos últimos dois anos da WWE. Ou seja, o Roman Reigns conquistou o título da WWE. Temos dois títulos agora, o Universal e da WWE. E nessa visita, trouxe os primos. O time de inúcio para aqui. Dá uma conferida como estão as coisas aqui. E não está gostando de que isso é o Randy Orton. Temos aí um... Temos um juiz à altura desse combate, ó. Nossa. Zapata. Vou te contar, né? Dois dos melhores fracassaram na WrestleMania. Lisa Robson naquele combate feminino. Depois o Patton no combate do Roman Reigns com o Brock Lesnar. Vai saber o Finn Balor, vai pra cima, acertou o Jay. Guarda numa gravata em cima do Jimmy. Bloqueio de ombro. Chute no peito. Finn Balor está na bronca ali com o Austin Theory, né? O Austin Theory que tem o número do Finn Balor no botão do selfie ali. Freguês, Finn Balor. Momento, está curto. Contagem 1. Agora o Mr. McMahon, né, Roberto? O Pat McAfee olhou atravessado com o patrão. Tirou o paletó, como se dizia antigamente. Tirou o casaquinho. Tirou a camisa. Botou os músculos pra fora. Foi pro rim. Chamou o rim. E venceu. E venceu. Aê, Mr. McMahon. Está se achando. Ataque agora explosivo do Jay Uso. Combinação com o Jimmy. Pedindo pra entrar. Fez o tag na marra. O Austin Theory. Aqui. Toca aqui. E pessoal, pegando o pé do Austin Theory, dizendo, você perdeu. Você perdeu. E perdeu mesmo. Duas semanas o Austin Theory que vemos aí provocando. O Pat McAfee dava tapa na cara. Fazia poucas de boas. Chegou na hora da verdade. Perdeu pro Pat McAfee na WrestleMania. Para a sorte do Austin Theory, o Mr. McMahon deu, pois, fez aquilo que o Pat McAfee conseguiu a vitória. Senão, a ação é até difícil para o Michael, para o Austin Theory. Riddle. Heads Bros. Ai, ai, caiu de mau jeito. Que isso? Que isso? Que isso?